Eles sabem como o Rui Costa Pimenta disse que essas pessoas irão despertar e perceber que o bolsonarismo dominou o Brasil. É isso que vai acontecer. Então vamos mostrar para você, começando, a choradeira na Globo. Só que eu não consegui botar o fundo de velório, seria interessante, eu não consegui botar o fundo de velório. Mas olha só o desespero da Globo aqui nesse vídeo. Vamos lá. Ir para o mapa do Brasil, que a Thaisa Pauluzzi levantou para a gente. Vou pedir só para a Thaisa me mandar o crédito do professor, do pesquisador e da universidade. Mas que mostra a vitória avassaladora do campo da direita. Como é que é? Vitória avassaladora da direita? É isso que a Globo está quase soluçando ali de choro? Eles estão revoltados porque existe uma vitória avassaladora da direita? Eu estou ouvindo isso da Globo porque de certas pessoas que se dizem de direita eu só vejo choradeira. Agora a Globo está chorando, o Rui Costa Pimenta está chorando, o Lula está caindo de banco. O que está acontecendo, pessoal? Não é verdade uma vitória avassaladora da direita? Então o desespero está na Globo? Vamos voltar aí. ...do professor, do pesquisador e da universidade, mas que mostra a vitória avassaladora do campo da direita. E aqui a metodologia desse levantamento considera a direita o que a gente chama vez ou outra de centro-direita. O que é centrão está nesse bolo. Vamos colocar esse mapa aqui na tela? Isso aqui é a Câmara de Vereadores, tá? Isso é quem vai mandar na pauta brasileira, no dia a dia da cidade. Quem faz pauta é o Legislativo, normalmente, e o Prefeito. Olha isso, Mervão. Eu queria entender aqueles... Olha isso, meu irmão. Você ouviu o caramba lá no final? Caramba! Caramba! Olha os esquerdistas petistas desesperados. Quando eu falo assim, isso aqui é o mapa. Pessoal, você não vê vermelhinho. Então isso aqui é o mapa. Aí ele fala assim, caramba! A torcida deles, cara, para a esquerda é demais, né? Eles não conseguem esconder o amor que eles têm para o Lula, né? Os piques caindo direto. Você vira o background, ó. Caramba! Olha só, desespero. Escuta de novo, ó. Mapa aqui na tela. Isso aqui é Câmara de Vereadores, tá? Isso é quem vai mandar na pauta brasileira, no dia a dia da cidade. Quem faz pauta é o Legislativo, normalmente, e o Prefeito. Olha isso, Mervão. Eu queria entender aqueles dois do meio ali, o que é o azul claro e o... Vou pedir para ela mandar a legenda aqui. Não, aqui é o seguinte, eu vou te explicar. Esse esquerda zero e direita um é um intervalo. Quanto mais próximo do um, mais hegemônica é a Câmara de Vereadores. Ou seja, mais concentrados são os vereadores de um determinado partido ou de um determinado campo político. A direita. A direita. Quanto mais próximo de zero, é essa hegemonia da esquerda, tá? Então, eu posso dizer que a maioria massacrante das Câmaras de Vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Como é que é? Cara, eles estão desesperados, cara. Eles estão muito pela vida. Então, a maioria é da direita, do campo conservador. Vamos botar de novo, repete aí. Vamos lá. O campo político. A direita. A direita. Quanto mais próximo de zero, é essa hegemonia da esquerda, tá? Aqui, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou voltar aqui no mapa. Esse mapa aqui. Vocês estão vendo aqueles quadrinhos que estão lá? Aí, do lado esquerdo, está zero. Então, você bota esquerda zero, direita um. Então, esse quadrinho dessa análise aqui, dessa pesquisa, é o seguinte. Enquanto mais próximo do um, é o que está mandando, é a direita. Enquanto mais próximo do zero, seria a esquerda. Então, você vê que tem ali ponto zero oito para a direita, ponto zero cinco indo para a direita e indo para a esquerda, você tem ponto três, indo para a direita, para a esquerda. Então, você vê que realmente o Brasil, ele está endireitando. Aí, você fala assim, mas, Fábio, muitas dessas pessoas da direita são de centro-direita. Sim, eu expliquei para vocês que nenhum país, ele pula de esquerda para a direita. Não existe isso, tá? Não existe essa visão que a direita, pé na porta, ela quer que aconteça, que é um milagre. O país é de esquerda, ele salta o centrão para a direita. Não existe isso. O que acontece é, da esquerda passa para o centrão. O centrão, ele sobe e passa para a direita. Então, esse é o processo que está acontecendo. Então, o que você viu agora, enquanto as pessoas criticavam o Bolsonaro, enquanto as pessoas atacavam o Bolsonaro, o Bolsonaro, na calada da noite, estrategicamente, ele estava levantando a direita no Brasil. E a esquerda foi destruída. Então, o centrão cresce e a direita cresce. É o jogo normal quando você vê um país endireitando. O país endireitando, ele começa a abaixar a esquerda, subir o centrão e aumentar a direita. Então, é uma vitória avassaladora da direita, sim. Então, deixa eu botar o vídeo todo agora para vocês não ficarem brigando comigo. Vamos lá, o vídeo todo agora. Ou seja, mais concentrados são os vereadores de um determinado partido ou de um determinado campo político. A direita. Quanto mais próximo de zero é essa hegemonia da esquerda, tá? Então, eu posso dizer que a maioria massacrante das câmaras de vereadores do Brasil está composta por vereadores de direita, do campo conservador brasileiro. Essa imagem é impressionante. É impressionante, né? E aí, você tem até um caso ou outro, que é caso fora da curva, mas você tem câmara de vereadores, Gabeira, toda composta pelo PL, por exemplo. E aqui, eu insisto, tem centrão junto, tá? Então, você pode considerar que o centrão é centro? Não, eu acho que o centrão é direita no Brasil. É que o centrão, ele não é uma direita necessariamente ideológica para todas as pautas. Mas apoiava o Bolsonaro claramente, né? E essa, para mim, é a eleição do orçamento secreto. Portanto, é a eleição que o centrão mostra o seu maior vigor. A hegemonia na Câmara de Vereadores no Brasil hoje está à direita. O dado fala de 3.300 câmaras, quer dizer, dos 5.570, né? Municípios. Que estão com taxa acima de 0,81, 0,8. Então, você vê que é o campo... Hegemônico da direita. Totalmente hegemônico à direita. E eu gosto da expressão... Se a Thaisa puder me mandar, só para eu acreditar, a universidade, eu sei que é o FRJ... Pessoal, mais de 3.000 das 5.000 são de direita. Mais de 3.000. Tá. Mas eu preciso... É o Fábio, né? É o Fábio Vasconcelos. Não, é Fábio Vasconcelos, cientista político e que é professor da UERJ, na verdade, e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Então, ele fez esse estudo. Agora, o campo à esquerda, 382. 382 contra 3,300. Portanto, só 382... 382 contra 3.000, pessoal. Vocês estão entendendo? A esquerda está 10% da direita. Vamos lá. 382 contra 3,300. Portanto, só 382 câmaras de vereadores. 10%. A outra é 10 vezes maior. Então, 300 e tantas câmaras de vereadores, só para deixar o nosso assinante na mesma página, tem maioria de esquerda na sua composição. Em 3.300 e... 3.300. 3.300 câmaras de vereadores, o legislativo daquela cidade, 3.000, a hegemonia é da direita. Vocês entenderam, pessoal, aqui? Então, o que nós temos aqui, o que eles estão querendo explicar para a gente, né? Desespero chorando ali, só falta eles entrarem em plantos ali. É que são 3.300 que a direita está no comando e 380 a esquerda está em comando. Então, você tem aí esses lugares onde a esquerda vai comandar 380 lugares e a direita vai comandar 3.300, ou seja, 10% do que a direita fez. É um número, assim, gigantesco que vocês, o sistema quer que vocês olhem para o problema. Se você olha para o problema, você não vê resultados. Então, é isso que o sistema quer nesse momento. Então, o que o Bolsonaro fez, o que eu venho explicando para você detalhadamente, nós saímos da visão da cereja do bolo para a criação do bolo. Então, nós saímos, passo 1, cereja do bolo, passo 2, criar o bolo, passo 3, penetrar em todas as instituições e fazer a faxina geral no Brasil. Aí, o Brasil fica um país de primeiro mundo. Nós temos um país que vai ter muitas riquezas e vocês, os seus netos, terão grandes sucessos no Brasil. Esse é o caminho. O caminho é um caminho difícil, é um caminho de luta, mas a direita avançou muito mais do que tem avançado. A direita está muito mais além do que a gente pensava, porque está indo de uma forma muito rápida. Então, nós precisamos entender esse jogo, precisamos entender essa jogada para a gente entender o que está acontecendo.